Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal Giovana Guido e ao vídeo de hoje. Eu vim falar de um assunto muito sério, tem muito o que falar, então eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. Hoje é a parte 1 e amanhã eu já posto a parte 2, então inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação pra que você continue assistindo esse vídeo, mas também pra que acompanhe todos os meus outros conteúdos também, ok? Que é sobre esse vício de comer açúcares e carboidratos. Então eu vou ensinar passo a passo, vou passar um guia com tudo que você tem que fazer para se livrar desse vício. Porque, não sei se você sabe, é um vício. Só um parênteses antes de começar o vídeo, quero agradecer ao site New Chic, é uma loja virtual de roupas femininas e masculinas também, que me enviou esse vestidinho pra fazer o vídeo. Não sei se vocês conseguem ver, é um vestido. E eu acabei de postar a foto dele por completo lá na minha página do Face, Giovana Guido. Corre lá, deixa o seu like pra mim também, pra dar um suporte. Porque o Facebook não manda nossos posts pra todo mundo, né? Então, tem que pedir pro pessoal ir lá e deixar o like, comentar, pra dar uma força. E vou deixar aqui no link da descrição o site New Chic, o link pra vocês comprarem com desconto. Eles mandam pro mundo todo, tem uns preços muito jóias. Então, vale a pena dar uma fuçada lá pra comprar blusinha, vestidinho e outras roupas, fitness ou não. Tem de tudo lá, tá? E os paninhas são todos assim, tipo um setinha, bem gostoso, bem fininho, bem pro verão, ok? Então vamos começar com o tema. Vou ensinar pra vocês, vou explicar algumas coisas, vou dar algumas dicas, ensinar algumas técnicas de como se livrar desse mal na sua vida, que é essa coisa de não conseguir parar de comer açúcar e carboidratos, salgados também, né? Não é só doce, que atrapalha tanto a sua saúde e a sua boa forma, tá? Então o primeiro passo pra isso vai começar aqui, na sua cabeça. Por quê? Você vai ter que entender, após entender isso, talvez fique mais fácil seguir o processo, né? Você vai ter que entender que essa coisa de querer comer toda hora é um vício. Não sei se você já ouviu falar, o açúcar e os carboidratos refinados, as farinhas, né? De forma geral, são muito viciantes pro corpo. Por quê? Elas estimulam o cérebro, elas fazem a gente se sentir bem. Ah, que legal, tô me sentindo bem, tô feliz. Elas são gostosas, né? De comer. Tudo que tem muito carboidrato é gostoso. Tudo que é industrializado é muito gostoso. Mas a partir do momento que você entende e se convence de que isso é um vício, você está viciado em açúcar e carboidratos. E você precisa tirar esse vício da sua vida. É da mesma forma pra quem tem vício com álcool, drogas, cigarro, remédio. Qualquer tipo de vício é ruim, né? Então, você tem que se convencer disso e começar um trabalho passo a passo, tá bom? Porque, apesar do açúcar estimular o cérebro, não é um estímulo bom. É um estímulo que a longo prazo pode trazer muitas complicações, ok? Então, se você é um viciado em açúcar, um viciado em carboidratos, massas, pães, assuma isso e comece a trabalhar pra melhorar, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo é se convencer de que você é viciado e que você precisa se livrar do vício. Segundo passo, desintoxicar o seu corpo. Por quê? Porque quanto mais carboidrato você come, mais carboidrato o corpo pede. Quando você para de comer carboidrato, o corpo vai reclamar. Então, é quando você, por exemplo, começa uma dieta nova ou começa a cortar um pouco de carboidrato, o corpo reclama. Então, primeiro de tudo, você tem que aprender a lidar com os efeitos colaterais. Que são, por exemplo, muita compulsão, mau humor, fraqueza, dor de cabeça, tremedeira. Então, tenha em mente de que esses colaterais podem aparecer sim pra você. Você vai ter que ser forte, vai ter que encontrar estratégias pra minimizar isso, mas você vai ter que superar. Porque é praticamente impossível uma pessoa que era muito viciada em açúcar e carboidratos, pá, parou de comer, tô bem, não aconteceu nada. É um em um milhão. Acho que eu nunca ouvi nem falar. Né? Então, ponha na sua cabeça que você vai ter colaterais, que você vai ter que ser forte e não vai poder comer. Porque se você come, você volta a alimentar o vício. Então, gente, pensa da mesma forma que é pra droga. Pensa num viciado em drogas internado numa clínica de reabilitação. Ele tá lá sofrendo e tendo coisas porque não tá usando a droga. Se ele usar a droga, ele vai se sentir bem. Mas ele dá dez passos pra trás. Então, não vai adiantar nada, né? Então, vamos passar por esse processo de desintoxicação. A primeira coisa pra fazer pra se desintoxicar é parar de comer. Então, tira tudo que tem na sua casa pra que você não tenha nada perto. Evite de sair, pelo menos por alguns dias, até você concluir o processo, tá? Algumas coisas que vão te ajudar no processo de desintoxicação do seu corpo. Primeiro, água com limão, todos os dias, em jejum e durante o dia. Eu tenho um vídeo sobre água com limão aqui no canal. Dá uma fuçada, que vocês vão achar. Vou deixar aqui na descrição e aqui no ícone pra vocês clicarem e verem depois. Iodo, ou suplemento Lugol, que é um composto que tem o iodo. Também tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição. E agora aqui no i, pra vocês clicarem. O Lugol ajuda muito a desintoxicar o corpo. Então, comece a tomar todo dia. Vinagre de maçã. Então, uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã. Pode ser pela manhã ou ao longo do dia. Tanto faz quanto de água você quer colocar. O limão, mesma coisa. Você tem que consumir, no mínimo, um limão por dia. Independente da quantidade de água. Faz ali numa garrafinha ou num copo. Toma de manhã ou vai tomando durante o dia. Pode usar vinagre de maçã e o limão junto, separado. Você vê como fica melhor, tá? Pode usar de manhã, à noite. Tanto faz. Shakes com folhas verdes e um pouco de proteína em pó, por exemplo. Porque existem algumas coisas que vão te ajudar no paladar, né? Então, por exemplo, fazer receitas com suplemento de proteína em pó. Ajuda muito fazer um bolinho, uma panquequinha, um creminho. Ajuda quando aquela compulsão tá batendo, né? Eu tenho livros de receitas que eu vendo no meu website, geovanaguido.com.br. Tem o link aqui embaixo. Então, vocês podem dar uma olhada, se quiser adquirir os livros. Tem várias receitas com pasta de amendoim, com proteína em pó, com óleo de coco, coco ralado, leite de coco. São ingredientes que vão te ajudar a lidar com a compulsão. Mas o shakes, além de te nutrir, vai desintoxicar e vai dar uma segurada na fome e na vontade de doce, tá? Óleo de coco também é um potente detox. E o chá verde é um chá que vai te ajudar a tirar tudo de ruim, vai te dar um pouco mais de ânimo, vai acelerar o seu metabolismo, ok? Então, limão, iodo, vinagre de maçã, shakes com folhas verdes, óleo de coco e chá verde. Sem contar as receitinhas saudáveis que coloquem ingredientes que te ajudem a lidar com aquele paladar doce, aquela compulsão e tudo mais, tá? Então, usa esses ingredientes todos os dias, distribuídos ao longo do dia, da forma como você quiser, que vão te ajudar muito na desintoxicação do seu corpo, tá? E o passo número 3, eliminar tudo que tiver açúcares e carboidratos que estejam na sua casa, no seu trabalho, perto de você, tá? Então, é claro que se no trabalho for de uma outra pessoa, você não pode ter que ficar longe dela. Em alguns momentos, você vai ter que ser muito forte. Eu passei vários perrengues em minhas preparações pra competir, porque não podia comer nada disso, né? Então, eu estava na rua e via alguma coisa, eu já saia correndo, né? Via uma, sei lá, uma loja de sorvete, de lanche, de doce, eu já ficava desesperada, no chocolate. Mas você tem que aprender a ser forte, tampar o olho e ir embora. Em casa, evite comprar ao máximo. Se alguém na sua casa compre, converte com a sua pessoa, peça pra esconder, guardar, né? Não deixar em cima da mesa ali pra você acordar e já ver aquele pão, né? E uma observação importante. Muita gente pensa que açúcar só tem coisa doce. Não. Tem coisa salgada também. Então, tem muito pão que tem açúcar, tem muita bolacha salgada que tem açúcar, tem muita massa, muita coisa assim, industrializada, tipo massa de pizza, nuggets, hambúrguer, pão, tudo isso. Às vezes tem açúcar. E açúcar começa a ler rótulos. Por quê? Ele pode estar na forma de xarope de glicose, xarope de frutose, só frutose, xarope de milho. Então, existem várias coisas que podem ser açúcar e você nem sabe. Sacarose também. Então, leia rótulos e evite, né? Evite tudo que for muito industrializado. Dá um passo pra trás e fique numa alimentação mais natural. Então, esses foram os três primeiros passos a se conscientizar, se desintoxicar e começar a eliminar tudo o que seja tentação. Porque daí, por mais que você tenha aquela vontade, tenha aquela compulsão, você não vai atacar. Então, às vezes você vai ficar frustrado, vai ficar, não acredito, não tem nada que eu vou comer. Você vai comer, às vezes, uma castanha com uma fruta seca ali e aí depois vai acabar esquecendo a compulsão. Dizem alguns estudos que a compulsão só dura alguns minutos, depois ela passa. Ok? Então, esses foram os três primeiros passos. Amanhã, eu vou postar os outros três passos pra que você comece o processo de desintoxicação do seu corpo. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal. Lembra de dar uma olhada aqui no link pra ver as roupinhas da New Chic, porque eles foram joia e me mandaram pra mim. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dos produtos também. Ok? Obrigada por assistir. Até amanhã. Um beijo.